Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar Nunca se amou tão grande assim, ele não desiste de você Ele se importa com você, ele compreende seu caminhar Nunca se amou tão grande assim, ele não desiste Aleluia! Aleluia! Vem pra mim! E não importa o que você é, não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também E às vezes você caiu!